Mais uma vanda aí de pontinha de estoque, últimas unidades com avarias nas folhas. Essa daqui é a vanda Iano Blue, é uma das vandas que tem aquele roxo mais azulado. Linda demais, ó, tá enraizadinha, ela vai nesse vaso lindo aí. Planta de cultivo muito fácil e também tá com desconto porque tá com as avariasinhas, tá? Pouquíssimas unidades, viu gente? Vou deixar o link aí.